O Portal e TV Belo Jardim veio até a Federação Pernambucana de Futebol e traz para você com exclusividade a volta do Calango do Agreste, o Belo Jardim Futebol Clube, a Série A2. Confira a partir de agora. Daí Ivan, você e Cacá Maciel participaram hoje aqui da reunião aqui na Federação Pernambucana de Futebol e qual foi o resultado dessa reunião? É verdade. Estamos aqui na Federação Pernambucana de Futebol, onde houve uma reunião muito importante hoje, interessante, porque é a primeira reunião da abertura do Campeonato Pernambucano de Série A2, onde o Belo Jardim deseja participar esse ano. E o que a gente viu nessa reunião aqui foi equipes tradicionais voltando ao cenário pernambucano de futebol e de forma que a gente fica satisfeito porque jogar entre essas equipes tradicionais, onde o Belo Jardim também hoje é tradicional, vai dar uma satisfação maior, vai dar um molejo maior, uma competitividade bem grande, para que a gente possa também chegar bem no Campeonato Pernambucano da Série A2, para a gente fazer um trabalho bem feito e voltar à Série A1. Alguma novidade agora para o Calango nesse 2022? Não, a gente... muitas coisas na cabeça a gente tem, né? Mas, primeiro, a gente está planejando, né? Vamos ver o que tem para a gente oferecer ao clube, a Belo Jardim e para que o Belo Jardim tenha para oferecer também através de atletas no campeonato, né? Onde a gente vai em busca de uma boa equipe técnica e também uma boa comissão técnica para que a gente possa fazer um futebol competitivo como o Belo Jardim era antes. Cacá, qual a importância da volta do Calango após três anos sem participar de competição também com a pandemia, não é isso? Exatamente, nós nos ausentamos primeiro por termos sido rebaixado para a Série A2 e no ano seguinte houve essa questão da pandemia e passamos dois anos ausentes. E como nós somos uma equipe que 90% que nós dependemos do nosso investimento é de patrocinadores e ficou muito difícil esses dois últimos anos irmos atrás de patrocinadores para podermos fazer um campeonato competitivo. E estamos votando, a ansiedade é grande e de fazermos uma boa equipe vai ser um campeonato, pelo que vimos nessa primeira reunião, vai ser um campeonato muito competitivo, o Central vai estar de volta, o Vitória vai estar de volta, o Maguari vai aparecer, Maguari bonito, vai ter o Flamengo também, vai ter um patrocínio muito forte, vai estar de volta. E mais duas ou três equipes aí, temos que nos preparar muito, não vai ser fácil esse campeonato, vai ser muito competitivo mesmo e vamos atrás de ver se o mais breve possível a gente fecha com uma comissão técnica para aí formarmos uma equipe competitiva. Porque a intenção nossa é de, não é para participar do campeonato, é para competir. Cacá, e a questão de patrocinadores, como é que o Calango está nesse momento, quem quiser patrocinar, como também pode fazer? Olha, a questão do patrocínio, nós temos já o nosso máster desde quando se inaugurou o Belo Jardim, que a Moura sempre nos acompanhou. Eu acredito que ele vai continuar dando esse apoio, mas temos, e o nosso, o patrono do clube, o meu nosso filho, já está contactando com algumas pessoas aí, amigos dele, de empresas, para nos patrocinar. Maciel, qual a importância da volta do Belo Jardim Futebol Clube, o Calango do Agreste, agora a Série A2? Ah, importantíssima, não só do Belo Jardim, desses clubes que estão se recuperando, estão voltando aos poucos, eles reforçam, eles requalificam a competição, eles dão uma visibilidade maior numa região que a gente precisa de que tenha futebol. Por exemplo, estamos recebendo alguns clubes que estão voltando, Maguari, por exemplo, está retornando ao campeonato, clube novo como o Santa Fé, que está surgindo aí, e outras equipes estão participando. A gente tem a Série A2 esse ano, vai ter o Central de Caruru, por exemplo, que já chegou a ser a quarta força de futebol de Pernambuco, que está participando do campeonato. Isso reforça a competição, vai dar visibilidade, vai chamar a atenção da mídia, a TV vai transmitir. E esse ano, detalhe, a gente tem um número recorde de candidatos à participação, são 26 clubes querendo participar, hoje tiveram presente 21, né, e foi uma reunião mais técnica para a questão de laudos, questão de estádio, posteriormente vamos ter a reunião que vai definir formato, quantidade de participantes e tal, mas ter o Belo Jardim de volta é fundamental para o campeonato, repito, porque reforça uma região que tem ali, né, naquele local, um gosto para o futebol, né, de querer acompanhar. Eu, pela rádio, fui transmitir jogos lá em Belo Jardim e sei do carinho do pessoal pelo futebol. Você falou de 26 clubes que querem participar, quantos aproximadamente vão participar? A gente não sabe ainda, né, vai depender de laudos, de tudo, essa reunião, essa parte técnica é mais a parte da diretoria de competições, mas se todos os 26 estiverem aptos, vai ser um campeonato com 26 clubes, se tiver 20, um campeonato com 20, mas a federação vai tentar ao máximo dar prazos, né, para que os clubes cumpram o que precisa para jogar e para jogar todo mundo, para ser um campeonato bom, grande, democrático, né, que todo mundo participe. Diante da Copa, há antecipação do campeonato também aqui? Tudo vai ser discutido nessas novas datas, nas novas reuniões, né, com a Copa do Mundo em novembro, eu acho que a competição vai ter que começar o mais rápido possível, talvez, não sei, ver o formato, o tamanho da competição, eu vi uma preocupação ali, né, que é legal, em relação a que não choque com o Sub-20, porque muitos dos clubes usam meninos Sub-20 no time principal, então, eu acho que tudo vai ser estudado nas próximas reuniões para decidir isso aí, mas a intenção da federação, claro, que é não focar, não chocar com datas da Copa do Mundo, né, terminar isso em novembro. E quanto à questão do decreto governador, tem alguma forma de prevenção do coronavírus durante esse período agora? Vai seguir tudo o que o governo está fazendo, aliás, está flexibilizando geral, né, graças a Deus, Recife, por exemplo, já foi liberado o não uso de máscara em lugares abertos, né, em lugares fechados ainda há essa precaução do uso da máscara, os estádios, os eventos esportivos já estão liberados para público total, por exemplo, se hoje tivesse jogo em Belo Jardim, o estádio receberia lá, é o Souto Maior, né, o Mendonção receberia lá um público grande, né, a capacidade do estádio, evidentemente, para ver o jogo, claro, seguindo os protocolos, seguindo as regras sanitárias, né, mas se Recife já está liberado e o decreto é do estado de Pernambuco, chega também a Belo Jardim. E sobre a transmissão dos jogos, como é que vai ser feito aí, todos os times vão ter os jogos transmitidos pela federação? Não, eu acho que aí seria impossível, né, porque são muitos clubes, mas eu acho que todos terão jogos transmitidos, a gente pode falar, e na reta final, claro, aí vamos tentar transmitir o máximo possível, vamos dizer, quarta de final, semifinal, a final, na primeira fase, porque são muitos clubes, né, a gente talvez tenha ali que escolher, soltear, não sei, alguns jogos, mas na tentativa de atender a todos, que todos tenham um dia a transmissão da TV da FPF, né, em Belo Jardim, em Caruaru, em Pesqueira, aqui em Olinda, em todo lugar. Portal e TV Belo Jardim, o canal oficial do Calangue do Agreste. Confira as informações do Belo Jardim Futebol Clube em nossas redes sociais e em nosso portal. Tchau!